Oito Anos e Meio Depois Bom dia, apartamento! Bom dia, porta! Bom dia, parede! Bom dia, teto! Bom dia, chão! Pronto para começar o dia! Ah, cá está! Instruções para integrar-se Conseguir que todos gostem de si E estar sempre feliz Passo 1 Respira Ok, esta já está! Passo 2 Saúda o dia, sorria e diga Bom dia, cidade! 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 Passo 3 Exercício Aeróbica, começar! Um Dois Três Fiz tanto exercício! Passo 4 Ducha E lembre-se de manter o sabonete longe dos olhos! Faça a barba Lá, os dentes Pentei-se Vista-se Ups, ia-me esquecendo desta Não, não, ah-ah, não, este não, errado E... já está! Lindo! Passo 9 Toma um pequeno almoço completo Com as pessoas especiais da sua vida! Olá, planta! O que é que és fazer agora? Ver televisão? Também eu! Olá, eu sou o presidente de negócios Presidente da Octan Corporation e do Mundo Presta especial atenção ao seguirem as instruções Ou serão liquidados E não esqueçam Ataque terça-feira é já para a semana É o dia em que os cidadãos que cumprem as instruções Recebem um taco de barro e o meu amor Darão todos um bom dia! Um bom dia para si também, presidente de negócios Man, ele é porreira Parece-me sempre continuar a ouvir o que ele... Peraí, ele disse Serão liquidados? Hoje, em As Calças de Puto Crescido Querida, As Calças de Puto Crescido Onde é que eu ia? Não interessa Passo 11 Cumprimento os vizinhos Olá, Joe Olá, amigo Olá, Dave Surfista Olá, bro Bom dia, Sherry! Olá, rapaz Olá, Jasmine Dexter Andy Lucky Leroy Mau Fofinho Fofinho Junior Fofinho Senior Jeff Passos 12 Obedeça a todos os sinais e regras de trânsito Passo 13 Ouça a música popular Não topas novamente Everything is awesome! Eu adoro esta música! Usar sempre o pisca Estacionar dentro das retornas Yes! Limpeza a seca antes do fim do dia Ler os cabeçalhos Não esquecer de sorrir Dar força à equipa local Força à equipa! Retribuir sempre o cumprimento Estás fantástico! Também tu! Beba café exorbitante Aqui está São 37 euros Que bicha! Everything is awesome Tu viste as calças de pôde crescido ontem à noite? Querido, é? As calças de pôde crescido ontem à noite! Everything is awesome Novas instruções na central Ok? Escolham peças estranhas e façam-nas importais E aí? E aí? Muito bem! Cadê-me de cilindro? Passa-me de distruções! Amigo! Preciso de dois parafusos para uma peça! Não de problema, Michael! Quero dois para duas torcidas! Dois para duas torcidas a voar! Toma-me ele! Cuidado, pessoal! Tenho um parafusos tentado, muito claro! Rampas! Rampas! Desfacem-se! Roger, roger! Passas-me aí duas dessas? Está feito, gay? Vou mandar isto abaixo! Rampas! 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 Everything is awesome Everything is awesome Everything is awesome Have you heard the news? Everyone is talking Life is good cause everything is awesome Ah, eu sinto-me tão bem Podia ficar a cantar isto durante horas! 5 horas depois Everything is awesome Everything is awesome Everything is awesome Oooo Yeah!